O senhor vai onde está a notícia. Tchê, eu estou a pegar, a viajar, vou lá e fecho com o Valência. E volta quietinho, volta lá. Eu vou lá para a Alemanha e fecho com o Coi. Por isso que eu perguntei, tu deve estar cheio de milha, porque está viajando. Está bem. Presidente, sobre o Borré, o que está acontecendo agora, eu tenho certeza que é a pergunta que mais faz do senhor. O senhor não vai lá buscar ele de novo. É porque vocês estão preocupados com isso também, né? Vocês não digam os gremistas? Não, eu entendo, é do jogo, não é do jogo. Só o dombrinho, só o dombrinho. Eu sei que sou nervoso. Estava bem, concluído. Não, não, a pergunta não é para mim. A pergunta é para o torcedor internacional que está vendo a gente. São mais de quase 5.500 colorafórios que estão com os parceiros, sabe? Então é bastante gente que está vendo a gente. Em relação ao Borré, tá? O que está acontecendo lá, me parece que o Werder Bremen está meio que dando uma escanteada nele. Não sei, estou lendo, tá? Parece que o Werder está meio que dando uma escanteada nele. Acho que não gostou muito da maneira com que foi apresentado, que o jogador se deu para o clube. De que forma o Inter tem se solidarizado com o jogador, né? E demonstrado esta forma de empatia? Porque me parece que esses três próximos jogos do Werder, que são para definitivamente se livrar do rebaixamento, pode antecipar a vinda dele ou não? Duda, a competição por esse atleta, nem vou falar de valores, porque se eu falar de valores, eu não vou ser justo com o procurador e com o jogador. Eles deram a sua palavra e não mudaram uma vírgula do que deram. Porque depois que eles deram a palavra deles, tiveram ofertas importantes. Do River, né, até? Tiveram ofertas importantes. Mas sustentaram a sua palavra. E, portanto, um desejo de vir pelo projeto. Óbvio que por questões de salário, financeiro, sempre é. Ninguém troca de país e de equipe se não tiver também esse horizonte. Mas foi muito importante isso. E nós tínhamos que tomar uma decisão. Ou nós fazíamos o que estava a nosso alcance, que é contratar o jogador frente ao Frankfurt e garantir que ele vai vir para o Internacional, nem que seja em julho. Ou a gente deixava isso em aberto e vamos ver se dá, se não der, se não der. E aí nós não passamos segurança para o jogador também, que a gente quer o cara. Sim, a tua ida lá é para... Então, assim, primeiro passo, vamos garantir o jogador. Mas aí entra a tua convicção de apostar nesse jogador. Aí, bom, feito isto, agora vem a segunda parte. O Frankfurt sempre deixou claro que ele tinha um empréstimo. E que não tinha, neste contrato, a possibilidade de empuxar o jogador. Nós fizemos, às vezes, contratos de empréstimo, onde a gente coloca uma cláusula de retorno. Não tinha cláusula de retorno. Então, eles sempre disseram isso. Não tem cláusula. Mas nos disseram o seguinte, nós vamos fazer uma gestão em cima do Bremen para tentar liberar ele antes do prazo final. Perfeito. Fizemos o contrato com o Frankfurt, assinamos e assinamos com o jogador. O Frankfurt autorizou o Internacional a anunciar o jogador. Sim. que era o detentor do passe. Certo. E o jogador consentiu, por óbvio, e nós fizemos isso. Fez o vídeo para torcer. O Bremen sempre ficou entre o Frankfurt e o Bremen uma conversa para isto. Tanto é que nós estávamos lá, na Alemanha, e a conversa ficou para acontecer depois do jogo que tinha em... Eu não sei pronunciar direito, mas é Bochum, Bochum. Eu fui no jogo. Frio, desgraçado, neve. Termina o jogo, o Frankfurt faz o approach e não tem um retorno positivo por conta de que não, eu preciso do jogador aqui, eu não posso liberar, não posso liberar. E aí se criou um problema. Muito por conta do retorno desportivo que eles esperam do Borré lá. Porque estavam numa situação, agora um pouco melhor na tabela de possibilidade de descenso, né? E não tinham condições e tempo hábil para contratar outro jogador. Então isso se criou uma questão que, como tu dissesse, com o andar da carruagem, pode se modificar. Então a gente está esperançoso de que isso é possível, né? Abrimos um diálogo daí sim direto com o Bremen depois desse episódio, para que a gente tenha esse contato, já que o Frankfurt não teve o sucesso que esperava ter da liberação. E a gente está trabalhando nisso. Tu pensa em oferecer um dinheiro para o Bremen. Cara, eu te dou uma grande... Não se trata, eles jamais falam em dinheiro, entendeu? Eles não abrem a porta para isso, entendeu? É que eles não podem contratar ninguém, Duda. Exato. Não, mas para substituir o Borré. Chega assim, tu quer que tenha 100 mil euros, me libera ele aí antes. Porque daí tu pode inscrever nos campeonatos do primeiro semestre. Mas para isso eles têm que se livrar do rebaixamento lá. Sim, para esses três jogos próximos aí, acho que eles pegam em... Então, assim, a nossa janela é até... A inscrição no Gaúcho é até 15 de fevereiro. E a nossa janela é até início de abril. Não, acho que é um pouco antes. Não, final de março, início de abril. É, tá. Então, assim, tem tempo para a gente tentar resolver isso, né? Sim. Da melhor forma possível. Lembrem que na contratação do Arangues, nós fomos lá na Alemanha, fizemos um pré-contrato com o Arangues para ele chegar em julho. Valência é a mesma coisa. E aconteceu, não, mas o Ener veio antes. De julho. O Ened. É, o Arangues vem, treinou aqui antes. Vem embora antes. A janela era só julho. O Chassu também, que demorou um pouquinho. Os alemães também não queriam, né? Mas o jogador também ajuda muito. E vamos aguardar. A gente não quer fazer nada que possa criar algum tipo de... Vamos dizer assim, de animosidade com o Bremen. Acho que é importante isso. O jogador está lá, é profissional, vai continuar trabalhando, né? Mas os fatores aí vão se desenhando e a gente vai trabalhar e monitorando. Eu falo diretamente com ele aí quase todas as semanas, todos os dias, quase. Tu tem falado direto com o Borré. Tenho falado direto com ele. Qual é a foto do Borré no Whats? Qual é a fotinha? Já é a camisa do Inter. Ele de manga curta na neve. O seu lugar não está aqui. Tem a brincadeira, não faz manga comprida, né, presidente? Ah, é? Putz, que me mandaram isso, presidente. Diz que a camiseta... Aquela foto do Borré na neve, quanto é que estava lá, presidente? Menos cinco. Menos cinco. O presidente casaco, o Borré de manga curta, aquilo é um recado para a Dinas. Mas ele estava em casa. Faça a camiseta de uma comprida, pô. Ele estava em casa. Aquela era o quintal da casa dele. Eu estava esperando tu fazer um bonequinho de neve, sabe? Eu juro para o Deus. Falei, vai, ele vai fazer um bonequinho de neve. Ele com a família. Olha, jogador família. Falei, vai, ele vai fazer um bonequinho de neve.